É, meus amigos, Anime Adventures atualizou, e com ele, novidades chegaram. Bom, primeiramente, a gente já tem que falar que alguns novos personagens já foram adicionados. Um deles é o Lelau Rearte, né, que ele tá aqui, e eu acho que tem alguns outros, né, que tem aí, que apareceram. Eu não sei exatamente, tá, isso daí eu confesso pra vocês, mas eu já vi que alguns personagens que não ficavam nos banners apareceram. Então, apareceu o Fujita, o Luffy Bounce, né, assim que chama. Também temos o Usopp, do Timeskip, o Sabo, eu não sei se o Sabo já era, ou se é novo, enfim. E, basicamente, é isso, tá, esses foram os personagens os quais aí entraram. Então, o Luffy, e pelo que eu sei, parece que tem mais um aí, que é meio que secreto, né, que a gente tem que ir atrás, porque o negócio é o seguinte, lançaram um novo modo história, ou seja, temos aqui agora Puppet Island, né, tipo, que tem a temática de One Piece. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos estágios lendários. Não, mas vocês puderam ver ali que, basicamente, temos ali, né, um novo... Tem as missões aqui também, né, que eu ainda não fiz. Tem que fazer essas missões aqui pra poder, eu vou fazer, obviamente, é que eu ainda não consigo solar. Não sei se eu consigo solar agora, posso testar ali, não sei. Mas a gente também vai tentar pegar todos os personagens, né, que saíram aí, porque são bastante personagens, né. E aqui, basicamente, mostra um pouco, né, porque a gente tem a celebração de um bilhão de visitas. Então, a gente consegue cinco tokens, né, re-roll. E em todo esse tempo aí, a gente vai ter 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400 gemas. Basta você entrar aí todos os dias, sem contar os 10 tokens re-roll aí que você vai ter, tá certo? O passo de batalha ainda continua a mesma coisa. E aqui, você pode ver as questões sobre o update, né. Aqui tá falando Lufo Krius, apareceram na Puppet Island. Estão sendo oprimidos, alguma coisa assim, pro Doflamingo. Determino que você salve os habitantes e forme alianças. Enfim, isso daqui é mais ou menos contando uma historinha. Brand new, unique unit to collect, upgrade and evolve, ok. Nova mecânica da unidade, não sei como é que funciona isso aí. Nova leatherboard de unix, torneio, ok. Use skip to last stage, oh, tá. Tem mais algumas coisas, novas missões adicionadas, novos emotes, novas, é, basicamente um pouquinho do mesmo, né. E a gente também não pode esquecer que tiveram novos códigos, tá certo? Tiveram novos códigos aí adicionados, né, então corra pra usar os códigos, obviamente, né. Eu não sou bobo, eu vou usar o meu. Deixa eu ir aqui onde a gente pode usar os nossos codiguitos. Cara, eu sempre esqueço, porque tipo, é um negócio que eu não uso sempre. E eu acho que os negócios do ovo sumiram. É, os ovos foram removidos, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, né. E, não, pera, é, eu fui no lugar errado. Caramba, pera, é aqui embaixo, não é? É no, é aqui, é no Genius, nossa, eu tô confundindo. O primeiro código é esse aqui, Dres Rossa, né, Dres Gatar. Pegamos aqui umas gemitas e o outro é o Billion, né. Que é esse outro código aqui que você pode usar e... Nossa! Nossa! Pera, deixa eu ver assim, que vem tanta gema. Deixa eu ver a tradução. Não, use o código para mais gêmeos. Certifique de fazer o login todos os dias para o evento de login. Ah, tá, isso daqui é outra coisa. Mas, cara, conseguimos ali. Tá o Lau na loja, né, que daqui a pouco eu vou pegar ele. Mas, vamos dar uma olhadinha aí pra ver como que tá o mapa aqui. Quero dar um teste, né, pra ver se eu consigo também aguentar aí. Porque, mano, mapa novo, coisa nova. Vamos embora. E, ok, caramba, tamo no reino doce aqui. Bem legal. As tropas tão vindo daqui. Caramba, que da hora, mano. Nossa, mano, legal pra caramba. Já vou preparar aqui a namizinha. Namizuá! Pra ela já... Já tancar as tropas aqui. E perfeito. Caramba, mano, o mapa tá muito lindo. Olha isso aqui. Tanto de detalhe, tanto de coisa que tem aqui. Meu Deus do céu. Se eu ficar andando por aqui, eu vou ficar perdido. O negócio é muito grande. Nossa, tem muita coisa aqui, mano. Que mapa bonito. Vou dar pelo menos mais uma melhoradinha aqui nas tropas, né. E aí a gente... Mano, olha isso aqui, cara. Que mapa grande. Eu não sei porque eles fazem um mapa tão grande assim, tá ligado? A gente nem vai usar tudo. Será que eu... Pera, será que eu consigo subir ali por lá por cima da... Da... Da muralha? Pera. Uop! Uop! Pera! Pera! Uhuhu! Acho que se eu cair ali pro lado, eu não... Ah, não tem como passar dali. Aí também já ia ser pilantragem demais, hein, mano. Bom, nós vamos colocando a namizola aqui. Mano, esse personagem aqui, ele é incrível, cara. Ele é incrível. Vai derrotar ali já. E pronto, mano. Ah, eu acho que só a namizola aqui. Eu acho que a gente vai passar, tipo, sem muitos problemas. Acho que não vai ser algo tão difícil. Principalmente que a gente tá no level 1. O que vai começar a complicar é que a gente vai ter que vir Infinity pra esse mapa, né. Então provavelmente vai ser mais complicado que o... Que o Hero City, né. E se tiver personagem secreto, mano, com certeza eu vou ir atrás. Porque a gente precisa fazer o Infinity, pegar os portais. Se bem que vai ter o pessoal aí que provavelmente já vai ter pego o portal e vai estar fazendo portal aí pra poder pegar o personagem. E é óbvio que eu vou atrás, né, mano. Eu até hoje não tenho um secreto. Então secreto seria provavelmente meu próximo objetivo aí, né, aqui dentro. Porque querendo ou não, a gente ainda... A gente... Eu acredito que a gente ainda nos tornou um Pro, né. Não tenho secreto, então não posso falar que eu sou Pro. Pro tem secreto. Pro é aquele cara que você fala... Mano, como você tem isso? Da onde você saiu pra pegar um negócio desse, entendeu? Essa que é a dinâmica ali do Pro. Beleza, próximo upgrade aqui na Nome Suá. E... Eu acho que já tá tudo certo. Eu acho que daqui já não passa mais nada não, meu filho. Passa mais nada não. Mas, cara, ficou muito legal o mapa. Tipo, esse jogo... Ele é muito bonito. É... Ele é muito, tipo assim, rico em detalhes. É... Eu acho isso muito legal. É... As coisas, tipo, eles dão um capricho. É... Bem legal mesmo. E... Cara, eu tô muito, assim, curtindo jogar Anime Adventures. Tem muita gente que me pergunta até do Blocks Ruids. Então, calma, né, rapaziada. Blocks Ruids Nataliza faz um tempo, né? Tamo esperando aí. Logo, logo as coisas voltam. Vocês podem ter certeza. E aí tá tudo certo. Vou terminar de upar as Nome aqui, né? É... E bem legal ter lançado algo de One Piece, tipo, de novo. Eles meio que tão repostando. Não repostando, mas eles tão relançando. Tipo, ah, já saiu One Piece já. Mas faltam muito personagem. Faltam outras coisas. Então eles pegam, tipo, e lançam meio que novamente, tá ligado? Acho tudo bem legal. É... Será que vai dar tempo da gente upar todas as Names? Tô achando que não, hein? O Strong Toy não é tão strong assim, não. Nossa, aí é. Só patada, mano. Só... Só... Só rajadão. Eu devia ter colocado ainda mais lá perto, mano. Coloquei, tipo, um pouquinho mais atrás. Porque, né? A gente é cauteloso. Não sei se eu coloco os Speedwagon. Eu acho que eu vou continuar upando as Nami, porque agora, tipo, conforme eu vou evoluindo elas, maior vai ser a quantidade de Bout, né? Que cai ali. Então, tipo assim, se ela tiver no level mais alto, mais Bout vai cair nos personagens e daí mais Moni eu consigo pau, tá vendo? É... É que, tipo assim, a Nami, ela basicamente, quando um personagem nasce ali, ela meio que... Vamos dizer assim, amaçoa, mas ela coloca ali o simbolozinho de Bout. E aí, tipo, quando ela derrota, ela ganha o Moni. Então, tipo, quanto maior o level mais Moni a gente vai conseguir ali. Então, tipo, meio que a gente depende do spawn dos personagens. Então, tipo, agora que eu upei tudo, vai começar a contar lá agora. Então, tipo, é bom que a gente upe pro máximo, porque daí dá mais grana. Tipo, acho que cada queda, tipo, cada mob que a gente derrota dá, tipo, 3k. Um negócio assim. Então... Quanto maior o level, melhor. Então, vocês vão ver que agora, tipo, ó... Tá vindo um personagem ali. Se não foi essa a Nami que gerou ele, vai dar, tipo, um Moni grandinho, ó. Deixa eu ver. Ó, já foi pra 6k, tá ligado? Essa aqui é a mágica do rolê. Ó. Derrota. Vai subir bastante agora. Ó, 4k. Então, é mais ou menos essa é a mágica aí do rolê. Cara, tô triste porque não tem mais os X. Tá, já evoluí aqui. Agora eu já posso colocar os Speedwagon. Eu gosto de colocar os Speedwagon, porque dá uma grana legal. A Nami já tanca bastante ali. Então, tá safe do Bino. Cara, eu achei que ia ser mais difícil, tá? Se bem que faz muito tempo que, tipo, eu não pego pra jogar, tipo, o modo história, história mesmo, né? E só a Namizinha aqui já tanca, mano. Tipo, a Nami é muito overpower pro... Pro... Pro modo história. Achei que, tipo, de verdade mesmo. Achei que, tipo... A gente não ia conseguir. A gente conseguiu de boinha. Vamos lá. Eu quero o Palmeus Speedwagon. Vamos, Nami. Derrota eles. Eu quero o Mone. Nossa. Toma. Cara, tipo, isso que é bom da Nami. Que do nada, quando ela derrota, tipo, entra um Mone muito cabuloso, tá ligado? Tipo, vai derrotar lá agora. Ó. Entrou muito Mone. Pronto. Aí agora a gente pega, coloca um personagenzinho aqui pra dar uma chuteada. Vou colocar o Uzui, né? O Uzui... O Uzui em One Piece, mano. Que doideira. 34 mil ali já. Deixa eu deixar meus personagens... O Uzui atancando com 34k aqui também. Vamos lá. Ah, ainda vou ter que dar mais um upgrade nele. Bom que ele já tá dando os hits aqui. Então, tipo, já vai quebrando os escudos ali. Cara, é impossível perder isso daqui, hein? Isso daqui já foi. O modo história é até o Wave 15. Então, a gente vai passar, tipo, isso aqui muito de boa. Muito de boa. Muito de boa mesmo! Vamos lá. Vamos, Uzui. Capricha aí. Tá faltando entrar uns bauts aí. Boa. Tá, agora a gente coloca outro aqui pra dar uma sustância, né? Colocar os dois aqui. Eu vou colocar mais um, porque daí não passa mesmo, mano. Aí é dano sobre dano. Tipo, não tem como os bichos passarem. O Uzui tem crítico. Então, tipo assim, às vezes ele dá um hit um pouquinho mais, né? Ele tem 67% de crítico, porque a Lost Vem tá com ele. Que é uma relíquia aí, né? Então, eu deixo a Lost Vem com ele pra aumentar o crítico dele. Então, tipo, agora só vai ser... Raja... Ó, eu tô vindo com mais vida, mano. Tipo, você vem meio despreparado aqui. Se não tiver uns personagens muito fortes, você não derrota isso aqui não, hein? Ó, tô vindo com 55k com... Com... Com shield. Tipo, é... Você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos lá. Será que eu consigo upar um no máximo? Não. Vou... Agora que ele veio o Wave 15, vou vender os Speedwagon. Vamos lá. Ó, o Borges! Tá, tá... Nossa, mano. Ah, aqui já foi. Que esquece. Aqui não passa nem se ele quiser. É, o Boss a gente tem que tomar cuidado, né? Se a gente não tiver preparado ali o Boss. Passa aqui. A gente vai colocar uns Put aqui só pra, né? Já tá aqui. Ajudar um pouquinho de dano aí. E aqui já foi. Aqui não... Não tem... Não tem mais não. Já... Já era. Passamos aí. Vamos ver o que a gente ganha derrotando aqui. Pelo que eu tinha visto, eu acho que o negócio de uva é... Pilot's Grape, né? E a gente tá pronto pra ir pro próximo nível. E é isso, mano. Queria mostrar um pouco da atualização pra vocês. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Tchau.